Hoje pela manhã, logo já nas primeiras horas da manhã, por volta das 8 horas da manhã, uma motociclista morreu no cruzamento após ser atingida por caminhão. Esse acidente entre moto, as imagens já estão na sua tela, foi na avenida Eloy Chaves, com a rua Orestes Prata Tibere. Aí vocês estão vendo imagens, inclusive, já da perícia técnica. Olha a motocicleta aí. Antes, diretor, pode voltar para cá, por favor? Isso, obrigado. Segura essas imagens. No início do programa, nós falávamos do desrespeito, da falta de atenção por alguns condutores que acabam, e a imprudência, que acabam ocasionando cenas lamentáveis como essa. Nós iremos acompanhar, olha aqui, cenas lamentáveis que nós iremos acompanhar. Mas antes, vamos conferir na reportagem do Albert Silva. Bom dia, Israel, bom dia para toda a nossa audiência, pois é, mais uma vítima fatal do trânsito aqui em Traslagoas. Nós estamos aqui na Eloy Chaves, com a Orestes Prata Tibere, e a gente teve mais um acidente aqui, nas primeiras horas da manhã, envolvendo aquela motocicleta aqui entre as lagoas, com aquele caminhão que está parado ali. Infelizmente, mais uma morte vítima do trânsito difícil aqui em Traslagoas, viu? Ainda não foi removido aí o corpo da jovem Nayara, que tinha 22 anos, vítima desse acidente fatal aqui entre as lagoas, com a Eloy Chaves, com a Orestes Prata Tibere aqui entre as lagoas. Eu vou conversar agora com a Dona Maria. A Dona Maria, ela presenciou o momento do acidente, né, Dona Maria? Conta pra gente em detalhes o que a senhora viu nesse acidente hoje pela manhã. Bom dia. Bom dia. Sim, eu vinha vindo atrás do caminhão, né, e quando foi na travessia da rua, a moça vinha vindo com a moto. Ela deu uma bambiada, não sei se ela iria virar ou se ela se assustou com o caminhão, né? Ela caiu, na sequência o caminhão atravessou e saiu arrastando ela. Eu fiquei tão nervosa que eu acabei afogando o meu carro também. Foi tudo muito rápido, né? Muito rápido. Estava molhado o asfalto aqui? Sim, estava molhado. Você acredita que ela tenha escorregado ali ou não? Olha, eu imagino assim, ou que ela escorregou, ou de repente ela viu que o carro avançou e se assustou. Só que quando ela caiu, o carro não tinha batido nela. E aí o caminhão acabou passando por cima dela? Passou por cima dela, saiu arrastando e passou. A verdade é tanta que o caminhão dele, quando passou, ele deu uma... Aí foi quando ele saiu, se deparou com a situação e colocou a mão na cabeça. Ele se desesperou na hora da marinha? Sim, ele desceu do caminhão. Eu acredito que uma senhora que estava, aí a esposa dele, que desceu, aí ele se deparou com a situação e se desesperou. Quem não se desespera? Você já tinha se deparado com uma situação dessa? Nesse porte, não. Nesse porte, não. E fiquei muito assustada. Eu ia perguntar agora, como é que fica? Vixe, horrível, horrível, uma sensação horrível. Que eu acredito que hoje, no momento, a gente é motorista, mas a gente também é motoqueiro, é pedestre, né? Então a gente se coloca na situação da pessoa, né? O trânsito de Três Lagoas, que tem ceifado muitas vidas, assusta a senhora? Com certeza, porque eu morei muitos anos em São Paulo e é como eu digo, Três Lagoas, pra mim, é muito mais difícil de dirigir do que na própria capital. Obrigado. Conversei aqui com a dona Maria, ela que presenciou todo esse acidente, ceifando aí a vida dessa jovem de 22 anos. Viaturas ainda do corpo de bombeira estão no local, o corpo dela ainda não foi, até o presente momento, não foi ainda removido. Mas, infelizmente, mais uma vítima perdida pro trânsito caótico, difícil, perigoso, o trânsito que mata em Três Lagoas. Eu acho que essa senhora usou sabiamente as palavras, em dizer, hoje eu sou motorista, hoje eu sou motociclista, hoje eu sou pedestre. O trânsito é uma célula viva, composta por vários elementos. Motorista, motociclista, pedestre. Motorista de ônibus, de caminhão, de carro, motociclista, pedestre. E ainda tem o ciclista. Então são esses quatro elementos que compõem aí o trânsito. Olha essa cena aqui. Se tiver com uma pausa, uma motociclista, o corpo de bombeiros, aqui. Neste exato momento, neste exato momento, uma família está destruída. Pai, mãe, irmãos, até mesmo namorado, não sei se a jovem tinha um namorado, estão destruídos por conta de um trânsito que mata. Pode deixar rolar as imagens, diretor, por favor. Um trânsito que mata. Um trânsito que diariamente faz suas vítimas. Nayara tinha 22 anos, estava indo para o serviço quando sofreu este acidente. O motorista do caminhão e a esposa que estavam no caminhão, estavam em estado de choque. Estado de choque. Aqui nessa esquina aqui, fica uma unidade da Secretaria Municipal de Educação. Eles tiveram que ir para lá para ser atendidos, ser acolhidos, porque eles estavam em choque. A mulher aos prantos, o homem nem em pé conseguia ficar. Uma unidade do SAMU foi acionado para atender essa ocorrência. Uma unidade de resgate do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros também foi acionada. Mas quando chegou lá, já não adiantava mais. Nayara já tinha perdido a vida. Uma jovem de 22 anos. 22 anos. A polícia militar esteve no local, a polícia civil junto com a perícia técnica, que começaram já os trabalhos de investigações para tentar entender a dinâmica. A testemunha deu uma versão, que ela estava atrás do caminhão e conduzindo o seu carro. Ela não sabia dizer se ela freou, caiu, escorregou e foi parar debaixo do caminhão. Se ela tinha invadido, se o caminhão não respeitou a preferencial, já que Nayara estava na Avenida Eloy Chaves. Nosso papel aqui não é julgar, nosso papel aqui é informar e principalmente chamar a atenção de vocês, que também faz parte deste trânsito. Ontem, daqui a pouco inclusive a gente vai mostrar a reportagem da morte do Leandro, outro motociclista, que perdeu a vida nesse trânsito caótico. E ela fez uma comparação que eu acho que até que é justa. Uma cidade de 132 mil habitantes, você não consegue dirigir, você não consegue pilotar, você não tem segurança para andar de bicicleta. Quando eu digo que as pessoas não respeitam a placa de pare, quantas pessoas eu vejo na rua, no celular e dirigindo? Sem o uso do cinto de segurança, medidas protetivas básicas, regra básica do trânsito. É proibido o uso de celular, é proibido transitar sem o cinto de segurança e o respeito do pare, pare, a placa pare. As pessoas saem furando o sinal, tá nem aí fazendo a famosa roleta russa. É inadmissível uma cidade com 132 mil habitantes ter um trânsito que mata diariamente. Morreu ontem. Luiz Fernando Garcia, 20 anos. Morreu hoje. Nayara. A gente não conseguiu confirmar ainda o sobrenome da Nayara. Também o Luiz Felipe, 22 anos. Desculpa. A Nayara de 20 anos. E aí? Amanhã. Quem será? Será que teremos mais uma família destruída? Mais uma família aos prantos? Tendo que ser forte? Vilauba. Então acaba de chegar pra minha confirmação. Nayara Vilauba, de 20 anos. Então é o nome da vítima. 22 anos? 22 anos? Então tá aí. A Nayara Vilauba, de 22 anos. Aquela cena triste. Pilotava essa motocicleta e acabou colidindo contra um caminhão na manhã dessa quinta-feira. Você, meu amigo motociclista, que tem a moto por ser mais econômica, é claro. Uma crise que nós estamos vivendo da economia, onde a gasolina já reajustou. Procura um veículo de transporte mais barato. Por que corre tanto? Por que se transforma em cima de uma motocicleta achando que é o as? Aquelas cenas bonitas que você assiste em filme, motoqueiro veloz, cortando, é filme. A vida real é isso aqui. Não tô acusando a Nayara de ter abusado da velocidade. Mas o que a gente sabe é que muito motociclista abusa da velocidade. Você, meu amigo motorista, por que abusa da velocidade? Aí depois reclama quando a prefeitura começa a instalar a quebra-mola. Não é possível, não consigo dirigir em Três Lagos. Reclama quando começa a colocar semáforo. Não dá pra dirigir em Três Lagos. É quebra-mola, é semáforo. Mas se não tem, olha a cena que a gente tem que vir aqui noticiar. De manhã estávamos com a equipe de reportagem lá. O Albert estava com outra equipe de reportagem. De você ver o corpo de uma jovem lá, estirado, coberto com aquele papel laminado. Depois a gente vê as pessoas da família chegando e ao se deparar aos prantos. E você vê o motorista desse caminhão em estado de choque, a mulher não conseguia falar, pálida, branca. Ou você acha que o cara saiu de casa pra matar uma pessoa? Quem aqui sai de casa? Hoje eu vou matar uma pessoa, vou atropelar uma pessoa. É difícil, viu gente? É difícil. É difícil. Até quando Três Lagos vai ter que passar por isso? E cabe a nós. Nós. Eu. E eu me coloco também nisso. O Ricardinho, repórter cinematográfico, Amaro e Verdã. Todos nós fazemos parte desse trânsito caótico. Que agora diariamente está matando uma pessoa. Ontem morreu o Luiz Fernando. Hoje morreu a Nayara. Queria eu começar o TVC agora com a sempre animação que a gente sempre começa, divertido, rindo, fazendo piada, fazendo graça. Mas diante disso daqui, diante disso daqui, não tem cabimento. Não tem cabimento. Prudência, gente. Prudência. Respeito. Tanto é que a pergunta de hoje é, o que você acha do trânsito? Vou até mudar, viu? O que você faz pra ser diferente no trânsito? Ah, não tem moto, não tem carro? Você é pedestre, também faz parte. Você também tem responsabilidade. Ah, não tem um carro, não tem moto, não tem bicicleta. Tem responsabilidade. Você tem responsabilidade. A partir do momento que você pisou na calçada ou numa via pública, você é integrante do trânsito. Você é motorista. Você é motociclista. O que você tem feito pra ser o diferente, diferencial no trânsito de Três Lagos? Agora tá matando um por dia. Um por dia. Ontem foi a família do Luiz Fernando que está chorando. O pai teve que buscar o corpo lá em Campo Grande. Hoje são os pais da Nayara. Duas famílias destruídas. Imagina o emocional dessas pessoas. Imagina um pai ter que ir ao hospital buscar o filho morto. Imagina um pai e uma mãe ter que ir numa rua, numa via, buscar a filha morta. Receber essa ligação, a senhora é pai e mãe da Nayara? Sou. Aqui é da polícia, sua filha acaba de morrer em um acidente de trânsito. É inadmissível. Inadmissível. Uma jovem que tinha tudo pela frente, tinha namorado, estava namorando. Tinha uma vida. Uma vida inteira. Saindo para o serviço, no meio do caminho, foi interrompida. Por imprudência, por desleixo, falta de atenção, não cabe a nós, da imprensa, julgar. A perícia técnica, aí a perícia técnica passando, medindo. O delegado vai investigar e vai apurar o que realmente aconteceu. O que realmente aconteceu. Não cabe a nós, da imprensa, querer julgar. Ah, o motorista do caminhão é o culpado. Não, não é isso. Pelo que eu vi, o que eu vi hoje de manhã, um casal desesperado, transtornados, em choque. Ele não saiu de casa para matar a Nayara. A Nayara não saiu de casa para morrer na esquina da Eloy Chaves com a Orestes Prato Tibéri. Mas, então, agora fica o alerta, atenção para você que está aí em casa, para você que dirige, para você que pilota, para você que é pedestre, para você que anda de bicicleta, de bicicleta elétrica, seja qual for o seu veículo. Está tenso. Está tenso. Está tenso.